Bom, diante desse fato, nós corremos contra o tempo para tentar construir um projeto, acabou saindo dois projetos que tratassem do tema de uma forma responsável e urgente e técnica ao mesmo tempo, e propusemos aqui uma coisa que já era necessário e já não sei o porquê, para ser sincero, que até hoje não foi apreciada, não foi regulamentada, a gente sabe que existe uma previsão já na Constituição de dispositivo constitucional que trata sobre trabalho escravo, inclusive colocado através de emenda constitucional 2014, emenda número 81, só que carece de lei que o regulamenta, então a gente tem que estar atuando nisso, principalmente, claro, ensejado por esse fato que aconteceu, não há mais tempo a perder. Então, o primeiro projeto trata da expropriação, que é uma coisa já prevista em relação a plantas psicotrópicas, já havia isso na Constituição, mas agora a gente traz essa discussão para o trabalho escravo, as condições análogas a escravo quando um proprietário as comete, então ele, quando autuado, quando encontrado esse tipo de atividade no local dele, ele tem a sua terra expropriada, sem qualquer tipo de indenização, claro, sob tudo, sob via judicial, para que então esse terreno seja, essas terras, essa propriedade seja destinada a reforma agrária e também aos programas de habitação popular. Então, esse é o primeiro ponto, acho que ele é necessário, os bens que lá também forem encontrados, qualquer importância, qualquer valor, também vão ser destinados a organizações sociais sem fins lucrativos e outras organizações que tratam aí do valorização do trabalhador e também, em específico, do combate ao trabalho escravo. Na sequência, também conseguimos aí construir uma outra ideia, com outro projeto de lei que vem a complementar esse, que diz respeito ao bloqueio, ao congelamento de qualquer tipo de financiamento bancário, um empréstimo, um financiamento bancário, que esses proprietários possam ter aí de bancos públicos, ou seja, o nosso dinheiro, o dinheiro público, ou, claro, de bancos privados que se utilizem de dinheiro público. Seria um absurdo a gente aceitar que um proprietário, uma empresa, um proprietário, uma pessoa jurídica, recebesse dinheiro público, sendo que esse dinheiro seria usado, por que não dizer então, para financiar os escravagistas, esse trabalho escravo nessas propriedades. Então, a gente, acho que conseguiu dar uma pronta resposta, é um tema que a gente precisa avançar de forma urgente. Eu acho que ele transcende qualquer tipo de idealização partidária, por exemplo. Eu vi muita gente ontem nas redes sociais mandarem mensagem para mim, dizendo que se surpreenderam por um deputado da União Brasil, que tem um viés mais conservador, estar entrando com as suas propostas, e para todos eu respondi da mesma maneira, que acho que isso é suprapartidário. Isso não diz respeito a um partido A, B ou C, isso diz respeito a uma condição moral na nossa sociedade. Como é que hoje a gente pode pensar no Brasil, que é signatário de tratados internacionais, como é que a gente pode pensar no Brasil, que tem relações internacionais que prega esse combate ao trabalho escravo, e a gente não ter uma regulamentação aqui e permitir que isso aconteça. Então, eu acho que o campo social, o campo moral, talvez seja muito mais importante da gente discutir do que apenas o legalista, o econômico. Mas, claro, a gente achou por bem também fazer essa previsão aí que pega nesse aspecto econômico. Então, a gente fica muito contente que, diante de um triste fato, a gente possa realmente agora dar uma guinada e disciplinar isso de forma urgente. Então, como eu sei que é uma dúvida de muitas pessoas, talvez antecipando os senhores nessa pergunta, a resposta dentro do Congresso, dentro da Câmara em específico, foi muito boa. Não falei com liderança ainda sobre isso, ontem não deu nem tempo de fazer isso, até porque a gente está nas definições das comissões, mas com os pares ali que a gente comentou, tanto a bancada paulista do União Brasil, que é bem grande, como outros parlamentares, vieram prestar apoio à iniciativa. Então, creio que ela venha com uma força interessante, não só dentro, mas como também fora da Câmara. Deputado, boa tarde, Leonardo Sakamoto aqui. Como o senhor mesmo falou, a antiga PEC do trabalho escravo, que virou emenda 81, ela é de 2014, foi aprovada depois de 19 anos de trâmite, sobre vários números, foi uma antiga demanda do movimento social, inclusive, acabou sendo aprovada, e nunca foi regulamentada. Mas o nunca foi regulamentado, inclusive há projetos, um projeto no Senado, também se tratando disso, do senador Randolfo Rodrigues. A questão, e aí até perdi a análise do senhor, com relação a isso, nunca foi aprovada, em muito, por conta de uma pressão da bancada ruralista. A bancada ruralista, ela ficou muito insatisfeita, ela não queria, ela falou, não, isso vai me dar problema, vai me dar trabalho. Ou, muita gente, os outros deputados, senadores, falaram, não, isso aqui vai pegar só os criminosos, que é uma pequena parcela. E, por conta da pressão exatamente colocada pela bancada ruralista, isso não avançou, a regulamentação nunca avançou, e lá se vão nove anos. O que o senhor acha que agora é diferente para que possa avançar? Olha, uma resposta técnica, eu não sei te dizer, mas eu acredito que a gente está no momento agora, até por essa polarização que vivemos, essa questão do, desse fanatismo que vivemos político há pouco tempo, eu acho que é tempo da gente reconhecer em mudar algumas coisas. Eu estive conversando, confesso, ontem, durante a noite, com partidos, com pessoas, com deputados de partidos mais progressistas, de partidos mais conservadores, tive essa base, enquanto fazia esses projetos com a minha equipe, e realmente o pensamento foi que está na hora desse gesto, desse sinal, de que a gente pode mudar e realmente deixar essa contraposição muito rígida de lado. Então, eu acredito que a gente possa conseguir evoluir nisso, porque realmente, como eu disse anteriormente, hoje em dia, nos tempos atuais, se dar de frente com uma notícia dessa, com uma condição dessa, realmente a gente não pode ficar inerte. Então, eu acredito que a gente vai conseguir ter um pouco mais de diálogo e conseguir avançar nisso. Esse foi o meu sentimento, não só dentro da minha bancada, claro, mas conversando com os parlamentares. Pois é, deputado, até o Sakamoto falou sobre a proposta do senador Randolph, já existem outras que conversam com essa proposta do senhor, tem como unir forças, não é, no sentido de regulamentar essa questão? É, inclusive no último setembro, no setembro passado, o procurador-geral da República, Augusto Aras, ele propôs uma ADO lá no Supremo para tratar disso, a falta dessa regulamentação, e aí é justamente isso que quando nós analisamos aqui, a gente percebeu alguns nuances de relação a justamente a sua pergunta. É possível fazer uma articulação? É possível unir forças entre Câmara, Senado, Congresso como um todo? E eu acho que na nossa posição agora, na nossa legislatura, como nós, deputados, como a Câmara vai ficar inerte com relação a isso? A gente vai esperar, então, que essa ADO seja julgada? Até lá a gente faz o quê? Acho que não é o caso, a gente está ali para fazer essa regulamentação, então, eu acredito que a gente consiga. Aqui, entre algumas conversas, como eu disse, a gente percebeu que tem um aceno muito importante, muito positivo, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, acho que a partir dessa semana que vem, claro que a partir de terça a gente intensifica, vem a definição das comissões na Câmara, que ainda não foram definidas, e a partir daí a gente tem que tratar isso como prioridade. Essa vai ter uma das minhas demandas principais a partir da semana que vem.